Tá afim de ouvir umas dicas show de bola pra tirar aquela nota máxima na redação do Enem? Pois se liga, porque depois desse vídeo o mil vem. Como você já sabe, o gênero exigido na redação do Enem é o dissertativo argumentativo. Seus argumentos importam muito para o desenvolvimento desse tipo de texto, então nem me venha com receita de miojo aí no de time, tá? Então bora começar. Você lembra a estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? Não? Calma que a gente tá aqui pra isso mesmo. Primeiro vem a tese, que é a ideia que você vai explorar ao longo do texto. E ah, ela precisa aparecer logo no primeiro parágrafo, tá? Depois, nos próximos dois parágrafos, você precisará apresentar os argumentos para sustentar a tese. Para finalizar, no último parágrafo, você vai trazer a sua proposta de intervenção, que é tipo uma solução para a problemática exposta. Poxa, falando assim até parece bem facinho, né? Eu sei que não é facinho, Enemzeiro. Por isso, eu resolvi te mostrar ponto a ponto. Que tal a gente analisar o tema do Enem 2015? A persistência da violência contra a mulher. Nesse caso, se engana quem pensa que a palavra-chave é violência. Enemzeiro, se liga. A palavra persistência que é o núcleo. A partir disso, já dá pra se questionar. Por que a violência contra a mulher persiste? O que foi feito até agora sobre essa situação? A tese foi construída a partir da citação de duas importantes leis para defender a ideia de que, mesmo com leis, o problema persiste. Além disso, duas possíveis razões já são apontadas. A cultura de valorização do sexo masculino e punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Quando a gente define a argumentação logo na tese, a produção se desenvolve com muito mais facilidade e rapidez. Tipo assim, no segundo parágrafo, acontece a argumentação para comprovar que existe uma cultura de valorização do sexo masculino. Para isso, é possível citar exemplos de mulheres silenciadas na história e na vida particular, reforçando o lado cultural, difícil de ser combatido. Já no terceiro parágrafo, dá pra citar exemplos e dados estatísticos sobre o machismo institucionalizado, que naturaliza agressões físicas e psicológicas contra a mulher. Organizar o repertório sociocultural é talvez a principal habilidade avaliada numa redação nota 1000. E pra isso acontecer, precisamos de planejamento e muita leitura prévia. Mas nem só de informação vive o texto argumentativo. Lembra da coesão? Então, usar em primeira análise, em segunda análise e, portanto, nos lugares certinhos, favorece a continuidade do texto. Além disso, a coesão no interior dos parágrafos também ocorre a partir de outros recursos coesivos, como o uso dos pronomes ou de sinônimos, por exemplo. Pra finalizar, temos que arrasar na competência 5. 5 elementos não podem faltar ao apresentar a solução da problemática desenvolvida. Quem vai resolver o impasse, qual a ação, como essa solução acontecerá e qual a finalidade de tudo. E ah, fornecer um detalhamento sobre uma dessas ações também é importante, não esquece. De acordo com o que foi desenvolvido como argumentação, os agentes podem ser o governo e as instituições educativas, que executarão soluções viáveis para suas funções. Na proposta de intervenção também é importante detalhar como fazer e para que isso é importante. E ei, não esquece, retomar o que foi dito no primeiro parágrafo é também um bom caminho para te ajudar a chegar no meu. Então, bora exercitar todas as dicas do vídeo? Tchau. 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 Tchau.